Um dos assuntos que eu mais falo aqui com você no canal, um dos conselhos, vamos dizer assim, que eu mais dou aqui é estar feliz com o momento presente, independente do que esteja acontecendo. Porém, isso às vezes parece um pouco contraditório quando... Tá Fabrício, mas beleza. E como é que eu vou melhorar? Eu tô feliz, mas eu quero mais da vida, eu quero mais dinheiro, eu quero mais saúde, mas não parece contraditório? Tô muito feliz, mas querer mais da vida? Eu mesmo já tive muito essa dúvida, tá? E esse vídeo, ele já estava na pauta de ser feito, mas ia ser feito mais pra frente, mas ele é especialmente pra responder a dúvida da Gabriela, que é uma cliente que mandou essa pergunta pra mim esses dias, em vez de responder ela individualmente, e eu falei, bom, já que já está esse vídeo pra ser feito, vou fazer que realmente eu acho que é uma dúvida que pode ser que você tenha isso também, né? E isso e essa dúvida pode impedir você de conseguir realmente sentir gratidão, né? E satisfação com o momento presente. Pra ser bem sincero, eu vou tentar falar isso aqui da forma mais simples possível, mas até pra explicar eu acho isso um pouco complexo. complexo. Então, se de repente você não entender aqui de primeira, assiste aí o vídeo novamente, né? Assiste aqui o vídeo todo, se não entender, assiste novamente, se de tudo não entender, deixe uma pergunta aqui que vou tentar esclarecer esse assunto, porque realmente ele é, na minha visão, um pouco complicado assim. Só antes de entrar aqui no assunto do vídeo, né? O conteúdo aqui do vídeo, tem uma novidade, né? Aqui embaixo, no primeiro link aqui da descrição, se você clicar nesse link, você vai ser direcionado pro Facebook, onde você vai começar a receber meus conteúdos exclusivos lá no Facebook. Se você já me acompanhava no WhatsApp ou por e-mail, esses meios de contato não vão ser usados mais, né? Estava meio complicado de usar eles e a gente descobriu uma nova forma de fazer, que é através do Facebook, tá? Então, se você quer receber em primeira mão os conteúdos que eu produzo aqui e receber também os conteúdos exclusivos, né? Alguns que eu não posto aqui no canal do YouTube, você clica no link que tá aqui na descrição, você vai pro Facebook e lá tem uma tendente virtual que vai te direcionar lá, te mostrar o que você precisa fazer com relação a isso, beleza? Então, pra começar a falar sobre isso, vamos entender o porquê que é contraditório, o porquê que parece contraditório, né? Querer mais e estar satisfeito. Porquê que parece contraditório? É o seguinte, tudo, absolutamente tudo que é contraditório, o nosso ver, que a gente tem dificuldade de entender, é porque antes a gente foi implantado em nós um outro conceito, tá? Um conceito contrário. Então, tudo que eu falar isso é contraditório, é porque antes eu tinha uma visão diferente sobre isso e quando eu tenho uma visão que conflita com isso aqui, isso pode parecer contraditório. Então, a contradição nada mais é que um... O motivo da contradição é um conceito inicial. Se você não tivesse esse conceito, não existiria essa contradição. Então, por exemplo, se eu... Meu filho que tá chegando, né? Se eu começar a ensinar ele aí desde criancinha, pra ele ser extremamente grato, e ao mesmo tempo ele querer mais da vida, pra ele não vai ter contradição, porque desde criança ele vai ser ensinado isso. Então, primeiro, esse é o motivo dessa contradição, tá? E existem várias outras contradições, assim, como, por exemplo, né? Boa parte de nós já ouviu, olha, você quer ter muito dinheiro ou quer ser fiel a Deus? Ou uma coisa ou outra. Então, essas opções, né? Que nos é dado, assim, especialmente quando a gente é criança, faz quando a gente... Que a gente acha que não é possível fazer as duas coisas, tá? Então, a primeira coisa aqui, Gabriela, e você que também tem essa dúvida, né? Se você tiver também essa dúvida, é isso, na verdade, não existe contradição, tá? Se você esquecesse isso que foi ensinado primeiro, esse conceito errado, não existiria contradição nenhuma. Então, um exemplo que eu dou com relação a isso, é o seguinte, olha só esse pincel aqui. Esse pincel, que cor que é esse pincel? Ah, é óbvio, Fabrício, é azul. Tá, mas beleza. Por que você fala que é azul? Por que você aprendeu que é azul? Por que eu aprendi que é azul? Se eu viro pra você e falo, olha, esse pincel é preto? Você fala, não, não é preto, é azul. Não, mas é preto. E eu insisti que é... Pode ser que você não... Não vai ser uma questão de entender ou não. Se você quiser realmente aceitar que esse pincel é preto, você vai ter que esquecer o que você aprendeu, que ele era azul, e aceitar a minha nova visão, que ele é preto. Acho que deu pra você entender qual que é a ideia aqui. Então, o que eu quero dizer é, sempre que você tiver uma contradição, uma coisa assim que parece contraditória, a forma de você eliminar isso é deixando de lado esse conceito que você aprendeu. Nesse caso aqui específico, olha, eu aprendi que ou eu estou muito grato, ou eu estou muito satisfeito. E que nas duas coisas não são possíveis ter o mesmo tempo. Esquece isso. Fala, olha, isso já não me serve mais, e eu, agora, eu sei que é possível sim fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E pra ficar mais fácil ainda de entender, vou dar o meu exemplo pessoal como que eu consigo sentir essas duas coisas ao mesmo tempo. Sentir muita gratidão, mas ao mesmo tempo, querer mais. Aqui no canal, atualmente, a gente está com uma média de 100 mil visualizações por mês no canal. É um número muito bom. Claro, eu fico muito feliz, extremamente feliz, extremamente satisfeito com isso. Porém, eu quero que esse número cresça cada vez mais. Eu tenho uma meta, uma missão de levar esses conteúdos a, pelo menos, a que ele tem aqui no YouTube, pelo menos um milhão de visualizações por mês. Inclusive, a hashtag, que eu deixo todos os vídeos aqui, Impacto Milionário, é pra te mostrar isso e pra também, pra eu estar sempre me lembrando disso. Então, tá vendo? É as duas coisas. Eu estou extremamente feliz aqui, mas eu também quero mais do que isso, tá? É uma coisa, uma coisa aqui sobre o querer mais, assim, se tem uma coisa que não existe, que não existe no universo, é a estabilidade, tá? Muitas pessoas querem a estabilidade. Falar, eu quero... Isso é mais comum, assim, com pessoas, por exemplo, que prestam concurso público, né? Falar, eu quero tal, pra eu ter estabilidade. E não existe, tá? Estabilidade é uma coisa que não existe. Sempre ou tá caindo ou tá subindo. Sempre ou tá caindo ou tá subindo. Então, o subir é um processo natural. Não é que é um processo natural, vamos dizer assim, ou sobe ou desce. Então, você tem realmente que querer crescer, né? E não só crescer no aspecto financeiro, vamos dizer assim, mas em absolutamente qualquer coisa que você fizer. No meu caso aqui, é o impacto que eu quero causar nas pessoas. Eu quero crescer isso sempre mais. Bom, agora, se você chegou até aqui no vídeo, tem basicamente duas opções. Ou você conseguiu entender e assimilar isso que eu expliquei aqui, ou então, você ainda não entendeu. E se você não entendeu, especialmente se você não entendeu, agora eu quero sinceramente te dar um conselho que também pode parecer contraditório. Olha só. Eu gostaria de te sugerir fortemente que você tire a necessidade de querer entender tudo. tirar a necessidade de querer entender tudo. Isso é muito louco, né, Fabrício? Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Se você... Eu não sei o quanto você já buscou, né, questões sobre autoconhecimento, mas se você já ouviu falar no Osho, por exemplo, ele fala muito sobre isso, né? Basicamente, todos os livros dele falam sobre isso, sobre tirar um pouco o entender e se concentrar no sentir, tá? Existem verdades que são sentidas, que não dá para explicar e não dá para entender, que é coisa que é sentir mesmo. Mas, infelizmente, a gente é condicionado a sempre querer entender, né? Até lembrando aqui do Osho, eu lembro de um livro dele que ele fala, por exemplo, né? Se a gente vê uma flor muito bonita assim, muitas vezes, né, o ser humano tem a tendência de querer entender a flor. Mas por que ela é bonita? De onde que veio? Qual que é a raça, vamos dizer assim, em vez de apreciar, tá? E nesses assuntos que a gente conversa aqui, né, quanto mais você se aprofundar em autoconhecimento, você vai ver que muitas coisas precisam simplesmente ser sentidas, tá? Como que isso se aplica nesse caso aqui da gratidão incondicional e de querer mais a vida, né? Quando a gente fica querendo entender isso, querer entender, realmente é uma coisa difícil de entender, como eu tô dizendo aqui. Só que se você esqueceu entender e sentir, então, qual que é o sentimento aqui? Conflito nenhum. Não vai existir nenhum conflito. O sentimento não vai ser conflitante com nada. Você vai existir nenhum conflito. O sentimento não vai ser conflitante com nada. Você vai conseguir ser profundamente grato com o que tem aqui e ao mesmo tempo vai conseguir querer mais. Não tem nenhum conflito. mentalmente tem, mas sentimentalmente não tem. Deu pra entender aqui qualquer ideia? Tire a necessidade de entender tudo, tá? É uma coisa que pode não fazer sentido, mas te falo que pro meu desenvolvimento, quando eu deixei um pouco de lado e aí quando a gente fala de sentimento, especialmente, uma coisa que contribui pra isso é meditação, né? quanto mais você tá dentro de você, você tira essa necessidade do entendimento e tudo mais. E até porque aqui eu falo muito, né? O canal é um canal de reprogramação mental, falo muito sobre a mente, só que a mente, especialmente a mente consciente, sempre quando você racionaliza, quando você quer entender, você quer entender, isso é uma vontade da mente consciente. só que lembra, a mente consciente é a ponta do iceberg, ela é muito pequena, tá? Então, realmente, as coisas mais complexas, as verdades mais profundas, vamos dizer assim, não dá pra entender, porque essa parte da mente que entende é muito pequena, tá? Como eu falei aqui no início, esse vídeo, talvez, ele seja um pouco complexo aqui, pode ser, inclusive, que eu mesmo, como se diz assim, bananando aqui ao falar, mas eu espero que eu tenha conseguido passar aqui a mensagem pra você, tá? Um resumo, não existe nenhum conflito, o conflito só existe porque você tem um conceito anterior, deixa esse conceito de lado e vai acabar o conflito, mas, ao mesmo tempo, tire a necessidade de entender tudo, tá? Tire a necessidade de entender tudo e se concentre mais no sentimento, que vai ser muito mais importante. Beleza? Esse vídeo foi útil pra você, se sim, dá aqui um like, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa um comentário aqui falando o que você achou. E, se você quer receber os conteúdos exclusivos, clique no primeiro link aqui na descrição do vídeo e aí você vai começar a receber meus conteúdos exclusivos. Beleza? É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. E aí